Boa noite, povo 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 E eu cheguei nessa promessa, vem cantar meu pai atrás Eu vou cantar com muita alegria, vou cantar essa parede a minha maria Eu vou cantar com muita alegria, vou cantar essa parede a minha maria Eu vou cantar com muita alegria, vou cantar essa parede a minha maria O povo que eu cheguei mais outra vez, apresenta meu pai atrás O povo que eu cheguei mais outra vez, apresenta meu pai atrás O povo que eu cheguei mais outra vez, apresenta meu pai atrás Eu vou cantar com muita alegria, vou cantar essa parede a minha maria Eu vou cantar com muita alegria, vou cantar essa parede a minha maria Eu vou cantar com muita alegria, vou cantar essa parede a minha maria Obrigado.